Vamos lá, eu vou fazer essa leitura, então, abre aspas. Tenham piedade do povo de Caratinga, não levantem gruta e nem entornem o riacho com eventuais águas santas, pois são uma mera mortal como todos. Não, não e não, direi eu, mas com aceitação sempre aos desígnios de Deus Pai e Nosso Senhor. Inicia o texto. Quero que não encontre um culpado, pois vi daqui do pós-vida o desenho que foi escrito de cada um naquele dia fatídico. Vi o despedir, o abraçar, o sorrir e o brincar. Vi as promessas de mandar um alô, trazer um autógrafo e até um souvenir das pedras de Minas. Não, não e não. Prossegue a carta. Se você descer um pouquinho, Juliano, rola, hein? Viu o desprender da essência de cada um após o pânico da queda e Henrique subia a sorrir olhando para mim. Não havia sofrimento. Eu fiquei na pedra ao lado da aeronave junto ao ribeiro e os murmúrios das corredeiras se misturavam aos murmúrios de arpas angelicais a me chamar. Confesso que não queria me desprender de minhas coisas terrenas, relatou. Pobre Geraldo, me parece que sentiu algo ao prender a cabeça sobre o tronco. Tudo foi tão rápido e o que se ouviu nos momentos seguintes foram rezas de frases curtas. Meu Deus, Maria nos proteja. Quero deixar meu pedido para as coisas que se seguirão, pois guerras judiciais se levantarão. Mas que a justiça preze pelos direitos dos meus parceiros e a balança pese na medida certa em eventuais divisões. Alertou. Tem mais para baixo, Juliano? Vamos ver aí. Quem é médium? Eu não sei. Só deixa eu... Ele é um homem. Termina lá. É... Um último recado ao filho da cantora, o Léo. Que meu anjo, o Leozinho, tem a guarda, a guarida por toda a vida, que eu não acompanharei em matéria, mas serei presente na essência. Em se tratando da espiritualidade, não discutam o que não compreendem ainda a respeito da vida e da morte. Pois só se sabe o que há por trás de uma alta colina subindo a colina. Não coloquem tempo naquilo que o Deus do tempo e espaço criou. Assim se encerra a carta da Marília Mendonça aí. Só para eu ver o nome do médium. Eu achei aqui, é Walter Aralto. Walter Aralto. Pronto. De todas as psicografias, esse médium tem o detalhe maior de uma psicografia muito detalhada. É que aí, na casa, ele fez uma psicografia muito ótima, mas olha que é um trecho. Se fosse mesmo escrever o que esse médium recebeu de informação, daria aí um livrinho com 10 páginas tranquilas. Porque aqui traz o médium que tem uma facilidade muito grande para entrar no mundo dos mortos e se identificar com muita facilidade. Pois desde criança, esse médium, ele traz essa vibração muito positiva, ativando o grau de uma psicografia como ninguém. Isso só é um trecho. Ele fez ali um trechinho mesmo, porém de palavras e de caminhada centrada. Quando ele diz ali que ela ficou sobre uma pedra, o dia do desencarne dela, quando tudo ocorreu, também tive... Na minha evidência, veio muito forte o que aconteceu. E ela se destaca muito, a alma dela se destaca muito sentada nessa pedra. E ao mesmo tempo, sem saber ali o que estava acontecendo ou o que deveria fazer. E ela, por ser uma pessoa, uma alma muito bem resolvida, ela também, no desencarne, não traz sofrimento. Ela continua justa, prática e objetiva. Então, jamais é uma alma que vai questionar o desencarne apenas em vida. Ó, em vida, já vivia a vida daquela forma muito 880. E o desencarne, pra ela, continuou sendo uma visão do tempo cumprir. E o que ele delata ali, eu também concordo muito. Foi um dia de muita alegria. Ainda eu comentei em casa no dia, eu falei, meu Deus, eu vi na evidência... Foi um dia que ela estava muito feliz. Muita alegria, mas muita alegria mesmo. Então, o que ele relata ali, eu também vi na minha evidência. Foi um dia, assim, de muita felicidade pra essa menina. Então, ela morreu num dia feliz, nas águas de Oxum. E é muito abençoada por Deus. Um anjo, né? E o médium, parabéns, uma psicografia. E olha que ele não... Acabou que tá dizendo aqui que ele só fez um trechinho. Se ele tivesse ido a mais profundo, ele ia relatar muitas coisas diante dessa psicografia. Sim. Foi uma morte meio emblemática pra todo o Brasil, porque ela era muito jovem, muito talentosa, né? Mas eu lembro de você ter falado aqui que ali na carta tá dizendo que foi sem sofrimento. Você já tinha dito isso pra gente. E dá pra ver que essa carta é mais... Verdadeiríssima. É mais forte do que as anteriores que a gente leu, né? Sim, porque na hora que eu fui narrando através da evidência, se for lendo, eu fui buscando. Esse médium, é que ele ali, ele fez a pausa dele. Mas se ele tivesse mesmo escrito tudo que ele recebeu, toda a informação, daria ali umas 10 páginas. Uma psicografia perfeitíssima. Parabéns. Obrigado. Ao médium. Ah, bom. Desculpa. Achei que era pra minha leitura, que foi... Sem gaguejar. E eu queria também os parabéns pra mim, que achei. Pois é. Meu médium bom. Por isso que eu perguntei. Parabéns pra todo mundo. Tem muitos médiums. Que scrollou. Que scrollou. Tem muitos médiums escondidinhos, né? Muitas coisas. Muitos médiums escondidinhos, né? Muitas coisas boas, né? Sim. Podia tá... Pra vir, né? De ser mais... Mostrar mais, ajudar mais, né? Sim. Porque, ó... Pessoas boas de psicografia, nós estamos tendo extinção. Rezadeiras, nós estamos tendo benzimento. Aquelas rezadeiras. Aquelas senhoras de reza mesmo. A gente tá... Reza brava. É. Que uma reza levanta um defunto. A gente tá perdendo essas essências, né? Então, cultivar esses bons médiums, né? Sim. A gente tá perdendo essas essências, né?